Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar como fazer o cadastro de usuário externo. Esse cadastro de usuário externo possibilita que pessoas com domínio de fora da UFLA consigam participar de eventos da instituição, bem como receber certificados. Para fazer o cadastro é bem simples. O primeiro passo é acessar o site do SIG, que é sig.ufla.br. Feito isso, essa interface vai ser aberta para vocês e vocês vão ter que vir aqui nesse canto inferior esquerdo, usuários, cadastro de usuário externo. Vai abrir essa janelinha para vocês com preenchimento de dados pessoais. Só lembrando que onde tem o asterisco são dados obrigatórios. O primeiro passo é inserir o e-mail, é através deles que você vai receber todo o cadastro e um login com uma senha. Feito todo o preenchimento dos dados, vocês vão vir aqui em cadastrar e esse e-mail vai ser enviado para o e-mail que vocês colocaram aqui. Eu já fiz o cadastro, eu só vou mostrar como que vai proceder a partir de então. Vai chegar esse e-mail para vocês com um login e uma senha gerada pelo próprio SIG. Eu vou copiar aqui, volto aqui no SIG, vou clicar aqui, é mais fácil, vai voltar para a tela inicial. Vou dar um CTRL-C, CTRL-V, copiei o meu e-mail e vou copiar a senha aqui também para ficar mais fácil. Dou um CTRL-C, dou um CTRL-V. Feito isso, eu venho aqui em entrar e vai aparecer essa janelinha para mim para modificar a senha, porque é uma medida de segurança que a UFLA adota para não ter perigo de acontecer de alguém invadir seu login. Então, a gente vai precisar trocar a nossa senha. Tem todas as orientações aqui, mas basicamente a gente tem que ter uma letra maiúscula e minúscula, um número e um símbolo, totalizando pelo menos seis caracteres. Então, eu vou inserir aqui uma senha, vou colocar minha senha atual, novamente vou copiar e colar. E na nova senha, eu vou colocar uma aqui. Feito isso, eu clico aqui em alterar. Opa! Coloquei a senha errada. Vamos de novo. Vou copiar. Opa! Venho em alterar. Vai aparecer aqui o usuário atualizado com sucesso. Fecho aqui. Beleza! Agora, o que eu vou fazer? Para fazer o cadastro em algum evento da instituição, eu venho aqui em evento da instituição. Todos os eventos vão aparecer aqui para mim e onde tem esse maiszinho é onde eu vou fazer o cadastro, certo? Agora, depois que eu fiz o cadastro, eu já participei da palestra e eu quero pegar o meu certificado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, minhas inscrições em eventos. Eu não me cadastrei em nenhuma, então vai aparecer aqui nenhuma inscrição em evento, mas quando eu fizer, vai aparecer aqui e vai ter um ícone para gerar um PDF do seu certificado. Bom, gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham entendido e participem dos próximos eventos do Geotec. Obrigada. 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 Obrigado.